Abriu com o Damião, lá na lateral da área, vai cruzar, levantou para o D'Alessandro, engatilhou, bateu para trás, olha o Potker! GOOOOOOOL! O do Inter Nacional! É dele! É de William Potker aos 13 minutos! A torcida agora aplaude! O Potker vinha sendo vaiado pelos torcedores, pediu a entrada! Aí vem carregando a bola! O Vitor Faísca, bomba, defesa, olha o gol! GOOOOOOOL! O do Gol à Vista! É dele! É de Renan Donizete aos 43! O Vitor Faísca limpou para o pé esquerdo, mandou a bomba! O Danilo Fernandes soltou e o Renan Donizete! É importante!